O que é isso? Sei que eu tenho arremessado palavras ao vento, mas não sou em vão É porque o vento tá trazendo tudo que há de bom nessa vida E no meio da corrida eu sou menos escrivão Porque eu não escrevo minha trajetória Eu tô correndo, abraçando em busca da minha vitória Se é maia-di, pode crer, só que eu faço de coração Isso é o que diferencia de você O kit não é band-aid, essa é a batida Só que o meu flow é band-aid, pensará essas feridas Então vai ter que entender, então pode bar Você falou até que lirica ia arremessar Vai arremessar, beleza, só que eu sou uma besta Se tiver com a visão turma, você vai errar a tensa Entendeu? É isso que eu faço, agora eu amasso Porque se é cabaço Você falou que era do Lakers, beleza, não é Dini Só que eu sou melhor, não te escalo pra esse time Então você vai parar, você vai tombar Olha como é que eu faço, eu vou te amassar Você não é escrivão, beleza? Mano, não sei que é treta Só que a minha estoura nessa porra, eu escrevo uma caneta Cês ouviram as rimas, certo família? Primeiro round, ae, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doprê Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Maia G É um a zero e tudo que vai Volta! Faltam o grito Aqui, ó Ó a carteira aí, deixou esse aqui Deixa eu puxar o grito Ae, todo mundo com a mão pro alto pra puxar o grito Por favor, família, isso daqui é um sonho, certo? É verdade As vezes me sinto pequeno, insuficiente e por dentro me perdoa Movimento, me perdoa Movimento, mas eu sei que isso é minha vida É mais do que percar de tempo Obrigado, movimento Obrigado, movimento É que eu sempre fiz isso daqui com a minha alma Nunca foi percar de tempo Embora seja isso que eles dizem Mas eu sei que Eu sempre tive escalado pra esse time, né não? Mas eu faço rima agora, seu cuzão Cê tá ligado que agora pega fogo, então Eu sempre me escalei pra esse time E já chegou a hora de eu vir dominar o jogo, então Não me importa, mano Cê sabe que agora eu vou te matar E se for pra eu dominar o jogo e você quiser encarar No último minuto eu mudo o placar Não importa, se for na última rima No último segundo eu domino o mundo Não interessa Represento cada mina, mano, e todos vagabundos É, todos vagabundos Mas eu vou te explicar que pra mim você é péssimo Cê tá na sétimo Mas minha felicidade é quando tá porra do décimo Cê vai entender que os decibel estão aumentando Pois a minha rima não se assanha Você não me escala pro seu time Que se for da seu time Eu tive que instala a montanha Eu não tô fazendo escalação nessa seleção Não sei adicionar pra essa copa Mas eu que levantei o meu tesouro Eu que botei minha cara na Europa Então pra mim você é porra nenhuma Mas por favor, na vida de palpite O que adianta cê falar que eu sou Neymar Se o Neymar não tem a escalação de um tite aí Aí não adianta nada, pode pá Mas cê sabe que você é um bosta O que cura ferida é band-aid Coloca a mertiolete na ferida do esposta Eu vi um bagulho lá no coliseu Muito chave Vamos dar um recado chave Pra quem tá atrapalhando nós, certo? Toda vez que eu falar Eu vou pausar e cês repetem, certo? Vai ser um bagulho tipo assim E aí família? E aí família? De novo E aí família? E aí família? Quer conversar? Quer conversar? Vai pra casa do caralho! Vai pra casa do caralho! É isso porra! Eu não me tava mais com essa porra nesse porra! Vai e começa caralho! Dofre responde, solta o beat Ramiro! Essa foi de fudeu Eu tô desesperado Nossa, que cê que tá no ódio E aí cadeirão? Vou me apapalhar a mão! Cara, certo? Puxa! Vai apapalhar a gente! Licença pra chegar, licença pra chegar a família Mas levanta a mão do céu! Geral caiu pro alto, família! Isso daqui é um cadeirão Saiu na chuva é pra molhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você saiu na chuva Põe a capa, vai chover Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou! Caralho! E aí, e aí Ah, 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 ah Cê vai nessaquela, escala montanha se apanha Pode ir pra eu te matar Só que eu sou gigante Desde que eu nasci As montanhas eu vou atravessar Não importa, pode ser o tamanho Mas cê sabe que agora eu te espanco Tipo você Não é nem mar, não é tigre Cê só fica no banco Eu fico no banco, não, sabe por que agora é o seu leito? Eu não fico no banco, se espanco, porque eu sou preto, lá é o suspeito Então, você vai entender por que eu não fico no banco Mas tudo bem, sabe que agora foda-se, foda-se, você quer escalar a montanha, mova-se Então você é do banco, né? Mas como é que essa é improvisada? Você é do banco, o papel que você saca não é dinheiro, é só o papel com as suas decoradas Então você vai ter que entender que isso daí é o proceder Tipo, é o papel que eu pego pra minha história sempre poder escrever Realmente eu peguei um papel e ela disse que o cachinho parece o crepom Ela olhou pro cabelo e falou, já falei que tá nada bom Então realmente não tá nada bom, mas você sabe que agora é o grafite Ou então, pedala daqui, rovinho, que eu te corto igual de uma sulfite Nada bom é flow, agressivo igual predela, você sabe que agora a imagem é bem-vinda Então, contra mim, pra você, tá pior ainda Você tá entendendo? Tipo, pegar esse drop desse beat, mano Você não tá aguentando, e contra você eu tô arquiteta no plano Realmente não tô aguentando, tô esperando tu me atacar Já que você começou, eu tenho que responder Mas eu vou ter que atacar, eu vou ter que o seu papel exercer Isso que é foda pode pá, se é o pior ainda Mas você sabe que a rima é bem-vinda Eu quero que você se foda Tá ligado? Mas eu comecei falando lá, atacando de montanha Você que não entendeu que a rima já embrasa Então, já que você é gigante, então eu vou pular a maior montanha daqui da casa Você vai ter que aprender que eu vim pra fazer isso de verdade Não importa se você não trouxe a resposta, eu trouxe rima de qualidade Trouxe rima de qualidade, eu entendi, você não é bacana Tá achando que eu sou montanha, tiro o H da minha frase que eu sou Tony Montana Eu quero ver se você vai aguentar na trocação Do tiroteio você fica perdido, irmão Você vai pular montanha, mas eu não sou montanha Everest não é pacuzão Aê família, vocês ouviram a zima, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das zimas do Maia G Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das zimas do Dobre É isso Tchau 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 Obrigado.